Música Buscar algo real Em um sonho, fantasia Em pedaços de papel Com rabisco, algumas letras E palinha, carretel O início de uma história Brincadeira ou algo mais Desde um trilho surge um trem Tem de Minas Gerais Gerais, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Tem de Minas Gerais Gerais, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Hoje vejo o sol Quando nasce o dia Brinta todo o céu de azul Casa, riva e arco-mira Os que vivem em Minas, norte ou sul Deixe trem que lentamente Segue em frente e sempre em paz Recorrendo a minha terra Sul de Minas Gerais Gerais, Minas Gerais Gerais, Minas ou Minas Gerais Sul de Minas Gerais Gerais, Minas Gerais Gerais, Minas ou Minas Gerais Este trem que é de ferro e a vapor Vem sempre ao feirão te atocar Coração de um mineiro apaixonado Pela vida Pela vida que é um trilho E corta essas Minas Gerais Onde vejo o sol Quando nasce o dia Brinta todo o céu de azul Traz a vida e a harmonia Os que vivem em Minas, norte ou sul Neste trem que lentamente Segue em frente e sempre em paz Recorrendo a minha terra Curso de Minas Gerais Gerais, Minas Gerais Gerais, Minas ou Minas Gerais Curso de Minas Gerais Gerais, Minas Gerais Gerais, Minas ou Minas Gerais Este trem que é de ferro e a vapor Vem sempre ao feirão te atocar Coração de um mineiro apaixonado Pela vida que é um trilho E corta essas Minas Gerais Minas Gerais, Minas ou Minas Gerais Minas Gerais, Minas Gerais Buscar algo real Em um sonho, fantasia Em pedaços de papel Um rabisco, algumas letras E palinha, carretel O início de uma história Brincadeira ou algo mais Desde um trilho surge um trem E o início de uma história Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais